Fala galera, mais um vídeo aqui Hoje é uma série de Marvel que eu faço super soft Vamos fazer uma série curta de 400 episódios Vamos aqui no Mario GP Sem cilindrada Vamos fazer um jogo Donkey Kong? Eu não vou com Donkey Kong Só fui para os momentos Eu vou com o... Vou com o Toad ou vou com o Yoshi? Ou vou com o Mario? Vamos com o Toad? Minha Monster Cup, a Flower Cup, a Lightning Star Cup e aqui uma secreta Provavelmente pode, talvez... Aqui eu vou para o momento desse Special Cup do Mario Mas vocês não comentam só de problema do FateBronz Que eu já joguei Então vamos aqui, ó Vamos, pronto Começamos no básico Começamos aqui com o Turbino e a gente já começou batendo Vamos, 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 vamos... Primeira volta Estou na frente, estou na liberouca Não dá para vocês verem no mapinha que está todo mundo colado Não, um segundo Segunda posição, perdemos a Erramin ali nas últimas curvas No final, estou vendo que vai ser um brinquete físico O Yoshi com 6 pontos, ele ganha 9 3 a mais, então ficou assim Yoshi em primeiro com 9 Toad em segundo com 6 Luigi em terceiro com 3 pontos E Peach em quarto com 1 ponto Mario, Bowser em Donkey Kong e Wario Estão todos em quinta com 0 pontos Vamos para a próxima pista Shy Guy Beach Pista do Shy Guy na praia E aí no bumbum, estamos com tudo Tô com uma casca de banana E aí no bumbum Tô com uma casca de banana Isso aqui é espertas Olha o Luigi, olha o Luigi, olha o Luigi Erramos o casco Pegamos aqui um power up Power up, power up, power up Agora foi o Yoshi Ah, três casquinhos vermelhos Agora eu faço a ferro Vencemos O Yoshi foi terceiro O Yoshi passou na terceira posição Raro em quarto Peixe em quinto Mario em sexto Donkey Kong em sétimo A gente vai pra 15 pontos O Yoshi Tá com 12 O Luigi com 9 O Barão com 1 A Peach com 1 Donkey Kong, Bowser e Mario estão com 0 pontos Terceira corrida Riverside Park Riverside Park Tá dando coceira no nariz Desculpa galera Ah O Mario Ah Ah Errei a curva, errei a curva, errei a curva Essa curva mais difícil do circuito O Barão é o primeiro Ah Bem que podia vir um casquinho vermelho Um casquinho lá Turbo Pode me ajudar Esse casquinho verde É um bom que Eu acho que Casquinho vermelho Casquinho vermelho Toma Wario Wario A curva mais difícil Eu tô cortando o caminho Ah não bate bate Não bati Última volta Última volta Ai o Yoshi roubou 2 presentes 2 caixinhas O Aro passou Ai meu Deus Ai vou cair para o Yoshi Quem tá passando? Só um A soja Ah vai ser difícil Tem que sair um casquinho vermelho Mas estrela não vai me ajudar Estrela não vai me ajudar O que que a estrela me ajuda? O que que a estrela me ajuda? O que que a estrela me ajuda? Nossa velho Passando a quinta posição Bonita Vai refazer a corrida Que coisa Que coisa Já Dim de novo audiences Que coisa custom Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até amanhã. Até o próximo vídeo. Fui.